É tão gostoso quando o rá, 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 não é moleco, é tão gostoso quando o rá, 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 não é moleco, vocês gostaram, vocês gostaram, dê um gritão aí por favor. Prefeito Enei, está contento com tudo o que aconteceu nesse Carnaval 2015? Realmente boa tarde Everton e toda a equipe, é uma satisfação muito grande, nós estamos hoje encerrando o nosso Jardim Folha 2015 com essa grande matinê que começou às 17 horas, trazendo um grande público aqui para a Praça do Encontro, com a Rose Firme, o Larcon, animando essa grande tarde e hoje à noite eu tenho certeza que nós vamos encerrar o Jardim Folha de forma efetiva, com uma grande festa. Nós somos aí muito elogiados do que foi assim, passou a expectativa nossa do Jardim Folha 2015, até pela questão da crise nacional de todos os municípios, de toda a nossa população, a gente esperava um público bem menor. E nossa expectativa foi muito além, na primeira noite a Polícia Militar passou para nós que teve aí 15 mil pessoas, na segunda noite quase 20 mil pessoas, no domingo para a segunda atingiu 10 a 12 mil pessoas e ontem um público de aproximadamente 18 mil pessoas. Um carnaval tranquilo, a Polícia Militar junto com o BOP, com o Garras, com a Polícia Civil, com o Conselho Tutelar, com o Corpo de Bombeiro, muito efetivo na abordagem dos foliões, orientando, fazendo trabalho de prevenção também com os foliões que estavam utilizando garrafa, consumindo bebida alcoólica, vazada em garrafa aqui no centro da cidade, orientando que era proibida, até para não dar margem para a briga e as pessoas se ferirem. A Polícia Militar também fez um trabalho preventivo nos bairros, fazendo abordagem na saída das vilas, orientando também a comunidade e já tirando de circulação alguns indivíduos que sempre traz problemas para a nossa festividade. Tanto isso que foi um saldo positivo que não aconteceu nenhum fato grave além daquelas briguinhas normais de carnaval, mas fato com gravidade não teve nenhum. O comércio, pelo que a gente sentiu em conversa ontem e hoje, o comércio está satisfeito, no consumo dos nossos foliões, principalmente dos nossos turistas, foi muito considerável, aquecendo a nossa economia, trazendo para cá dinheiro novo e assim também gerando emprego e renda. Então o saldo é positivo, o balneário também todas as tardes, o balneário teve um público muito bom, no domingo então foi excepcional, hoje foi muito bom, ontem muito bom, no sábado também teve um público considerável. Então a gente está muito feliz com tudo isso que aconteceu nesse Jardim Folia 2015 e a gente só tem que agradecer a toda a nossa equipe, a todos os nossos secretários, a todos os nossos funcionários da Prefeitura Municipal, agradecer a polícia de forma geral e agradecer a Deus que iluminou a nossa festa. Tá certo então, é Jardim recuperando a confiança no turismo de eventos? Com toda certeza, ainda mais que nós viemos num momento difícil, onde teve no final do ano, acontecimento de alguns fatos que deixaram em dúvida, não os eventos do município, mas a segurança dos nossos jardinenses e dos nossos turistas. Então a gente tinha muito medo que isso pudesse atrapalhar um pouco a vinda de turista, mas a expectativa foi muito boa, o saldo é positivo, Jardim volta de forma definitiva no cenário estadual, como a capital do carnaval e como a capital do turismo de eventos. Aqui a gente faz o Réveillon, fazemos aí o aniversário da cidade, o carnaval, esse ano nós vamos trabalhar duro para fazer também o nosso festival das águas novamente, que é um evento importante do turismo para aqui, para Jardim, para a nossa economia. Então eu acho que Jardim Folia 2015 resgata de forma muito positiva o nome da nossa cidade. Obrigado prefeito, parabéns pela organização. Obrigado Everton Júnior, obrigado a sua equipe, um grande abraço aí a toda a população sul-mato-grossense e vamos fazer a última noite do Jardim Folia com grande alegria, muita paz no coração e que Deus abençoe a todos nós. Jardim Folia com grande alegria, muita paz no coração e que Deus abençoe a todos nós. Jardim Folia com grande alegria, muita paz no coração e que Deus abençoe a todos nós. E a galera vai te acompanhar E a galera vai te acompanhar Bora dançar, bora dançar Essa daí foi muito boa